Oi, meus amores! Estamos nessa noite de quarta-feira, eu aqui com ela. A minha sobrinha Emily já me maquiou, gente. Já vai sair. E aí, agora nós vamos dar a voltinha aqui na avenida. Vocês vão seguir o Instagram dela, é ops__emily__1, tá bom? Segue ela lá. E vamos passear então com o tio dela, a youtuber desse que seque, a estourada, né, babadeira, né, querida? Vem por aqui. Ai, não sei. Vamos lá pra baixo, mulher. Aqui é já a avenida, ó. Avenida principal, babadeira. Ah, é, diabo. Nós estávamos aqui lanchando, um x-salada maravilhoso, né, baratíssimo, né? Ai, São Paulo é caro. Lá é caro? Ah. Muito caro. Babado, bicho. Vamos ver se nós encontramos. Ela é nova, viu, gente? Nós estávamos fazendo a live, as pessoas machos, boys. Não pode ver uma menina nova. Ela é uma moça direita, viu, gente? Só tem 10 aninhos, viu? Ó, respeito. Claro que eu estou de ciúme. Né, do quê, Emily? Bem. Aí, Xandinho lá, que era só, dando uma voltinha com ela por aqui. Tá, tá, do mano. Hoje está tudo parado. Parece que o povo está na ressaca ainda do ano novo, filha. Ali é, ó, tio. É ali que vem de pizza. É. Tem a churrascinha. Na faldaria ali também, na churrascaria. A churrascaria. Uhum. Eita! Pega! Ah, isso arruma aqui a câmera. Vai, mulher, me conta aí os babados. Que babado? Eu nem o não. Ah. Tá com saudade da sua mãe? Eu tô. Do seu pai. Mas eu queria ficar. Queria? Fica. Depois você vai, hein? Eita, o funkão. Rasga. Saudade da funk de São Paulo, né, Emily? Tô. Você sabe dessa funk? Tô. Menina, você nem me ensinou a dançar um quadradinho de oito. Sou louca pra aprender a dançar um quadradinho de oito. Eu só sei rebolar. Vejo até o talo. Pleníssima, querida. Ai, ai. Menina, me conta, Emily. E o povo lá em São Paulo assiste meus vídeos? Como que você sabe? Porque falam. Ah, eles falam, hein? Olha, gente, amei o que ela fez pra eu gravar esse vídeo babadeiro. Olha. Olha a boca. Mano, e aí? E a comunidade? Ai, mandar um beijo pra comunidade lá, né? Menina, me conta. E ele... Ai. Depois. Talvez. Vai lá pro canal do YouTube. Você vai ficar famoso. Depois. Ah, esses machos é assim, ó. Acho que já querendo... Você viu como que é o babado? E você, assim, a... A gente já tá acostumado com o povo ficar me chamando, né? Mas assim, mana... Olha o novinho, que delícia. Você viu? Você viu? Você viu. É bonitinho? É, então. Você não achou, não? Eu acho. Só gosto assim de neguinho. Adoro os neguinhos. Ai, babado, viado. Vamos dar um giro aqui agora, né? Aqui, ó. Todos aí. Estamos prontos. Nós estamos passando Racionais, pai. Racionais? Estamos juntos. Você é de que cidade? Fala aí. Qual cidade? Racionais. Cidade. Chique, chique, Bahia, pai. Lacrou. Lacrou. Valeu. É assim, os fãs. Tá vendo, menina? Tem que dar atenção pros fãs. Quero agradecer toda a minha população de chique, chique, viado. Ouvindo MC. Racionais. Ó. Aqui é a Praça da Caldeira, gente. Antes... Ai, Emília, aqui aconteciam os frevos, menina. Vem. É os fãs que eram tudo aqui. Os babados. Dava cada gay, menina. Travesti. Lésbica. Aqui era o frevo deles, sabia? Os encontros playboyzinhos. Era... Oi, queridos. Oi. É assim, gente. Sou queridíssima na cidade, tá vendo? Aí tem as recalcadas que não gostam. Então, vou te deixar um recado. Quando as minhas pessoas falarem mal de você lá no teu Instagram, que você tá dançando, não liga não. Que é recalque. Você faz assim, ó. Beijo no ombro, querida. Que eu sou dez anos daquelas. E ai... Mano, eles chegam... O que que é besouro? Eles chegaram e aí o que aconteceu? Eu tô fazendo... Eu sou... É como que fala? O guia deles pra fazer o turista... Os negócios pra andar com eles na cidade, mano. E eu não ando... É pra onde o Parque Aquático? O Parque Aquático é ir fora lá da cidade. Onde você vai passar pra ir embora pra São Paulo. Ai, mana. Aí cansa andar a pé. Eu não tô acostumada a andar a pé. Só de moto, mulher. Lá você só anda de carro, né? Ali é o quê? Ali onde enfeitou pra tirar foto de Natal. Vai passar lá agora, querido. Aqui é a Igreja Senhor do Bom Fim. Onde os pecadores vêm fazer sua reza pra tirar pelo menos os pecados. Pra Deus tirar de misericórdia. A igreja toda enfeitada, bicho. Olha que linda. Arrasou, viado. Aí nós vamos dar uma foto. Aí fez uma peça aí de Paixão de Cristo. Babado, mano. É isso, tá? Dando um giro aqui com a minha sobrinha Emily. Não ia ter ninguém aqui. Ah, depois a minha mãe assiste o vídeo. É, mandar um beijo pra todos os meus sobrinhos. Um beijo pro Jôssep, pro Carlos, pra Mayara, pro Bruno, a Camila, a Rodrigo, Pâmela, Daphne, Larissa, Iago, Enzo, Robson, Thaís, Miguel, o Paulo, a Paloma, Maria Eduarda. O que mais? O tio Zé, Peleta. Peleta. Peleta, meu irmão, já teve uma hora lá em Guarulhos. Ele já veio aqui, ele se apaixonou pelo xiqui-xique. O que mais? Ah, minha irmã Genice, o Dinda. O que mais? A Silvana, a Cíntia, já falei. Ah, já falei, Rodrigo também. Carlos, a gente já falou. Ah, já falei. É, MC J Vila. O que mais, menina? É tanta gente. Ah, é tanta gente. É. Ah, gente, todos esses meus sobrinhos todos, né, babá. Gostou, hein? Olha o casal namorando, você viu, menina? Deixa eu ver o babado. Vamos por aqui pra nós ver. Eita desgrama. Ei, Emily. Parece que a menina é novinha. Você viu? Não é novinha? Uhum. Olha os fofoqueiros. Vamos tomar um pão na boca. E é isso, mana? Quer mandar algum recadinho? Não. Gostou do vídeo? Gostei. Segue ela no Instagram. Ops underline Emily underline 1. E o TikTok? Ops.corinthiana zero. Vai, Corinthians! É isso, mana. Gostou do passeio? Gostou. Amanhã tem mais, né? Gostou do vídeo? Gostou. Dá o jóia no canal, compartilha. Ah, pensei que você tava falando, não era pra... Se inscreve no canal, viado, travesti. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Um beijo pra Paloma Travesti. Minha amiga, tchau. Beijo.